VINÍCIO JÚNIOR Vem na bola Vinícius Júnior, toca por dentro ali, vamos ver, Vinícius vem por baixo para tirar o Koundé Gira bonito ali por dentro, o Araújo toca, Lewandowski, Kessie, olha o ladrão, a falta marcada, tudo normal ali né, mandou seguir o jogo, aquele botou a pito na boca ali Vem pelo lado direito o Rodrigo, cruzamento que vem, Vinícius Júnior, trava na hora Gira bonito ali por dentro, o Araújo toca, Lewandowski, Kessie, olha o ladrão, a falta marcada, tudo normal ali né, mandou seguir o jogo, aquele botou a pito na boca Mas nas inversões de bola do Barcelona que estão sendo mais bem executados, agora o Madrid está muito vivo no jogo Vinícius Júnior, no meio de dois o árbitro vai parar e pegar a falta no lance inteiro e no contra-ataque, Luka Modric, joga no Vini Malvadeza Vini Júnior vai embora, Benzema tá passando, Vinícius é quem segura Toca atrás pra deixar ali com o Modric, Modric pro Benzema, Benzema pra Vinícius Júnior, ele tenta de letra E Vinícius Júnior, segurou, toca atrás, Toni Kroos, levanta para Karim Benzema Vem na bola Vinícius Júnior, toca por dentro ali, vamos ver, Vinícius vem por baixo pra tirar o Koundé E o contra-ataque, Merengue agora, Vini tem o Benzema passando, Karim Benzema Vini, 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 Vini Ele vira o jogo pelo lado esquerdo lá pra deixar no Vinícius Júnior Vinícius, lá vem ele contra o Araújo, linda finta do Vinícius, rolou pra dentro Lá vem Vinícius de novo contra a marcação do Araújo Opa, e é pênalti Recuperar para o Real Madrid E lá vem Vinícius Júnior Acelerando são 3 contra 2, olha o outro contra-ataque do Real Madrid aí Tocou, Benzema, 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 olha a tripleta E o contra-ataque do Erengue agora, Vini, tem o Benzema passando, o Karim Benzema, Vini, 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 Vini! Ele vira o jogo pelo lado esquerdo lá para deixar no Vinícius Júnior, Vinícius, lá vem ele contra o Araújo, linda finta do Vinícius, rolou para dentro. Lá vem Vinícius de novo contra a marcação do Araújo, opa, e é pênalti! Recuperar para o Real Madrid, e lá vem Vinícius Júnior, acelerando, são três contra dois, olha o outro contra-ataque do Real Madrid aí, tocou o Benzema, 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 olha a tripleta! Nas inversões de bola do Barcelona que estão sendo mais bem executados agora, o Madrid está muito vivo no jogo.